Fala galera, Alexandre Greco da imobiliária Luiz Imóveis. Coloca aqui nos comentários o que você achou do visual da Lagoa de Piratininga e da Praia de Piratininga que essa cobertura com 80 metros quadrados vai te proporcionar. Cara, impactante galera, eu estou aqui ao vivo, eu estou sofrendo esse impacto, bonito demais. E você daqui ainda, você vê todo o bairro de Piratininga, você tem a cadeia de montanhas, daqui você vê o Cristo Redentor, eu não sei se a câmera está pegando, mas está nítido aqui para mim. Chega mais para cá galera, falei que são 80 metros quadrados, uma cobertura super imponente, bem confortável, muito terraço conforme vocês estão vendo. Nesse terraço a gente ainda conseguiu colocar uma bancada e colocou essa jacuzzi aqui para todo o seu conforto. Isso aí dá para você fazer uma festança, chega mais para cá. Vai aproveitando o visual galera, porque você pega de ponta a ponta. Da onde você tiver dessa cobertura, você tem um visual e a gente não pode despedeçar um visual desse galera. Isso aqui é ponto turístico, para onde você for, você paga para ter um visual desse. Até um visual até pior do que esse, sendo muito sincero com vocês. Sejam bem-vindos, cara, cobertura é uma pegada super moderna, top. Pelo tamanho que ela tem, olha o conforto que ela vai te proporcionar galera. Muitos armários, muitos armários, muitos armários. Assim, o design é super moderno, você tem aqui essa luminária com esse amadeiramento aqui, parte de marcenaria legal demais. suítaça, suítaça, armários e tudo mais. E olha que banheiro bonito. Tijolinho na parede, granito puxado para o preto, você tem um super nicho, o piso aqui todo madeirado e esse armário aqui ficou lindo galera. Ficou lindo, tem uns detalhezinhos bonitos para caramba. Galera, coloca nos comentários de fato, de verdade, o que você achou dessa cobertura? Você se vê morando aqui? Eu com toda certeza me vejo. Você está no centro da praia, você tem restaurantes aqui, você tem um quiosque super badalado aqui em frente, você tem um visual espetacular da onde você estiver, super acessível o valor dessa cobertura, chave está na imobiliária, na melhor imobiliária de Niterói, somos especialistas em região oceânica. Então qualquer dúvida que você tiver, documentação, financiamento, estrutura de prédio, localização, você pode falar com a gente que a gente está aqui há muitos anos. Galera, meu nome é Alexandre Greco, foi um prazer trazer essa cobertura para vocês. Forte abraço, tchau, tchau!